Agora é Covas, senador 191. Eu voto em Covas, primeiro porque ele é ficha limpa. Ele tem uma trajetória política pautada sempre pelos interesses da população. Carrego o sobrenome Covas que dispensa qualquer comentário e nos remete porque ele nos remete ao grande e saudoso governador Mário Covas. Portanto, Mário Covas Neto tem o DNA de seu pai, o DNA da ética, do caráter, do idealismo. E é isso que nós estamos precisando colocar no Senado parlamentar desse naipe para que possa mudar o país e nos tirar nesse caos que nós nos encontramos. Covas é meu senador, 191. Porque podemos, queremos e conseguiremos. Covas, senador. Agora é Covas, senador, 191.